É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há Lugar melhor que BH Lá no Rio de Janeiro conheci tantas belezas Visitei tantos lugares de São Paulo a Fortaleza Conheci o Amazonas, Tocantins e o Pará Mas confesso não achei Por onde eu andei Lugar melhor que BH É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há Lugar melhor que BH É aqui que eu É aqui que eu quero ficar Pois não há Lugar melhor que BH Eu nasci lá em São Paulo e cresci num Paraná Escutei tantas histórias de Minas ao luar Meu Brasil é tão bonito do Rio Grande ao Maranhão Conheci e me apaixonei, por isso eu me dotei Me leiro de coração É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há lugar melhor que me agar É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há Não há lugar melhor que me agar É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há O lugar melhor que me agar E foi aqui em BH que eu conheci a Mineira E viajei na magia e no mistério do seu olhar Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Todo esta magia que existe em você E deixei na magia e no mistério da magia e no mistério do seu olhar Se esconde o seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Eu falo sério Sem você comigo já não sei o que fazer Meu desejo Meu desejo é ter seus beijos Todo o seu prazer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Por você Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério